Renata veio para o Maranhão Pequena e foi criada pela avó paterna. Há dois anos vem contando sua história na internet, nas páginas de pessoas desaparecidas. Publicando os nomes dos familiares que tinha na certidão de nascimento, os irmãos e os primos maternos que moram em Salvador a encontraram. Hoje, por telefone e pelas redes sociais, ela já conhece os irmãos, os primos e o mais importante, a mãe, dona Sandra. Agora, aquela sensação que ela descreve como um grande vazio, se transformou em felicidade. Agradeço a Deus por essa benção de ter encontrado a minha mãe, saber que eu tenho dez irmãos, um que é parte de pai, que é mais novo do que eu, e enfim, eu sou felicidade hoje em pessoa. Depois de 39 anos de tanta espera, essa tempestade se transformou em uma linda chuva brilhante de alegria e felicidade. E assim vai ficar para o resto de nossas vidas. Esse é o trecho de uma carta que é um dos primeiros contatos entre a Renata e a mãe, dona Sandra, que mora em Salvador. Renata, como é que foi para essa carta chegar às mãos da dona Sandra? Então, depois de dias tentando entender essa alegria toda e querendo expressar o meu amor e meu afeto e minha vontade de abraçar, eu resolvi escrever essa carta para ela e pedir que um irmão meu colocasse lá na sala juntamente com um buquê de flores para expressar e entender a minha felicidade junto a ela. Com apenas um documento antigo, ela continua a busca pelo pai, Raimundo Nonato Mendonça. Apesar da descoberta da família não ter sido completa, ela comemora os presentes de Natal que já recebeu da vida. Cheio de muita alegria, apesar de não estar com a família do meu pai, mas vou estar com a minha mãe, então vai ser só alegria.